A nossa convidada de hoje do Jornal do Tênis é uma campeã do tênis português, agora a doutora Ana Gaspar, mas durante muito tempo foi a Ana Gaspar campeã nacional em todos os calões, menos nos sénios, mas de formação, foste todos os calões e foste uma das minhas referências do tênis feminino português. Oh Ana, tens saudades deste tempo? Tenho. Tenho principalmente da competição, daquele espírito competitivo que nós aprendemos a ter durante a nossa vida toda, de crescimento e tenho muitas saudades desse tempo. Mas sempre foste competitiva? Sempre, muito. Acho que foi uma questão de educação e uma das coisas que me criticam hoje em dia para os meus filhos é isso, é que eu estou sempre a puxar por eles e acho que eles têm que ser sempre, não os melhores, mas sempre a fazer o melhor que conseguem em tudo aquilo Mas achas que é uma coisa que é inata ou é algo que se vai aprendendo à medida que és educada e és ensinada nesse caminho? É um bocadinho das duas, porque se uma pessoa tiver esse, entre aspas, dom, mas se for puxado fica melhor. Olha, tu começas no tênis muito cedo, de que idade? Oito anos. Comecei no tênis de milhoeiras, no sete, com o meu pai, que jogava aos fins de semana com os amigos e começou-me a puxar para ir jogar com ele e lá ia eu, às sete da manhã dos sábados e dos domingos, para jogar à parede, muitas vezes sozinha e ficava lá a jogar, até que, ah, não, queres entrar para a escola mesmo e experimentar e conheci, foi eu quando conheci o Jorge, o Jorge Rosa Rodrigues, o meu grande impulsionador e que fez com que começasse a adorar a modalidade. Ficaste com o Jorge quantos anos lá no sete? Eu, com o Jorge, fiquei, se não me engano, até aos doze, foi aí, e depois passei para o Leonor, ainda lá no, ali no Peralta, no Código Tênis de Oveiras, até para aí aos dezasséis. Quando é que começaste a perceber que tinhas ali jeito e tinhas possibilidade de, porque foi muito cedo, que tu foste campeã nacional ao sub-doze? Eu acho que foi nessa altura, que não numa dejeito, mas sim que podia fazer alguma coisa e que gostava e até ganhava, olha que maravilha, e depois começou a correr bem nos regionais e nos nacionais, o primeiro suporte golfi, que foi o último suporte golfi que houve. Como é que foi? Levas bem nisso? Fiquei na segunda-feira, fiquei na segunda-feira da Conselhação. Eu tinha, devia ter dez, onze anos, mas gostei tanto do ambiente daquilo que, quando começou a correr bem nos nacionais, foi um impulso para começar. Vou adiantar um bocadinho para depois voltarmos atrás. Tens estado com pessoas que jogavam tênis na tua altura, tens saudades desses momentos, por exemplo, do Rufi, que agora falaste? Eu não tenho muito tempo livre na minha profissão, mas tenho um contato permanente com algumas pessoas, que ficaram mesmo amigas-amigas, nomeadamente a Ana Filipa Neto e a Ana Dias, que são uns grandes, dessa altura, são umas grandes amigas. E com a Filipa cheguei já a jogar algumas coisas, mas jogo mais é com o meu pai. E agora com os netos, se calhar joga com os netos, não é? Sim, mas eles não são unitados, não. Começaram mais com o paddle, que era mais fácil para eles e gostaram mais do que o tênis. Mas o mais novo, o meu mais novo, gosta de experimentar um bocadinho tênis. E já te acontes alguma vez, se estás a dar uma consulta e na cadeira aparecerá alguém que foi com o teu colega ou que jogou tênis? Não, não. Por acaso, assim, não. A partir de agora, não se esqueçam, venham ao consultório da doutora Ana Gaspar, se querem reviver bons tempos do tênis. Vamos voltar outra vez ao Eira. Se estavas aí, ganhaste o Primeiro Nacional, aí começaste a criar sonhos? Sim, sonhos aos bocadinhos, mas sim, começou o início de ver que se calhar eu até tenho um bocadinho de jeito para isto, eu tenho um bocadinho de jeito para isto, eu sempre fui gorducha, portanto... De jeito e força, porque tu não gostavas muito de passar bolas, tu eras mais do Winners. Sim, mas também tinha muita paciência. Isso era mais a tua irmã, a tua irmã que era a rainha do balão. A rainha da paciência. Mas foi nessa altura que comecei a ver que, ah, se calhar, é capaz de se dar, de se trabalhar um bocadinho, e também puxado um bocadinho pelo meu pai, com força, força, tu consegues, trabalhando tu consegues, e foi daí que comecei. Há um ano, é engraçado, que tu és campeã nacional, penso eu sub-14, e no ano seguinte, tu és campeã sub-16 e tu não me és sub-14, é campeã sub-14. O teu pai deve ter sido uma alegria imensa, e para a tua mãe. Foi, e gostavam imenso de nos ver jogarem, embora sofressem um bocadinho quando nos viam às duas. Mas é um discreto, eu não me recordo dos teus pais serem muito difusivos. Não, não, não. O teu pai sempre foi uma pessoa discreta. Sofria um bocadinho, porque eram as filhas, as tuas, não é? Uma contra a outra, mas gostavam muito de nos ver jogando às finais. Olha, Ana, na altura que tu começas a perceber que começas a ganhar os nacionais, começas a ser convocada para a seleção, ainda te recordas da primeira vez que foste convocada? Recordo. Aquilo era um... Um marco, não é? Um marco grande. Mas também nessa altura eu ainda era a mais nova de todas, não é? Porque havia a Sofia Prazeres, a Joana Pedrosa e a Tânia Couto, que eu achava que eram muito acima, e depois quando comecei a juntar-me a elas, foi um marco de satisfação, não é? Que afinal do trabalho que compensa. Na altura tu chegaste, acho que tu estiveste com Ana Dias também na seleção. Sim, nas mais novas, sim. Como é que era o ambiente entre vocês? Muito bom. Muito bom. Nós sempre fomos... Eu ficava muitas vezes em casa da Ana Dias quando ia ao Porto, portanto nós sempre fomos muito amigas e sempre deixámos a parte da rivalidade quando estávamos em campo, sempre correu muito bem. Ainda hoje falam? Falamos muito. Eu trabalhei até ao ano passado. Encontrei-te no aeroporto várias vezes. Ia ao Porto e encontrava-nos muitas vezes para almoçar. E o tênis vinha à baila? Vinha. Muitas vezes vinha. Claro que agora com os físicos... Mas alguma vez pensaram um dia, vamos as duas para o corte só para ter umas bolas? Já. Falámos sobre isso. Mas depois é... Aquela coisa é amanhã. Amanhã, amanhã... Não, não. Com a aula nunca mais bem. Com a aula nunca mais ganhos. Daí fico eu coloquei com a Fulpa. E como é que foi? O regresso? Muito bom. Foi? Sem pressão? Nada, nada, nada. Só bater bolas. A bola ainda anda? Já, já joga. Jogamos todos. Olha, quando é que chegaste àquele momento em que jogaste a alguns internacionais ITF, 10 mil bolas particularmente, houve ali um momento que pensaste que eu quero ser profissional? Sim, eu pensava que queria ser profissional. Tinha sempre aquele pensamento que os estudos têm que estar paralelos. Porque havia sempre o medo... O Plano B tinha que estar ali... O Plano B tinha que estar sempre parado, é? Sim, sim. Só na faculdade é que abrandei um bocadinho em relação aos estudos, mas depois infelizmente o Plano B estava lá. E ainda bem que estava. E aí percebeste que o tênis não ia ser o teu futuro? Não podia ser o meu futuro, exatamente. Com a lesão, não mudou mais nunca, mas fiquei muito jovem até hoje. Mesmo assim, quando terminas a tua carreira como tênis, te olhaste para trás e ficaste satisfeita com o que fizeste. A única coisa que não conseguiste foi ser campeã nacional absoluta. Se foste vice-campeã duas vezes, em 95 e 97, a Sofia estragou-te. A Sofia estragou-me o caminho. O caminho. Mas sentiste orgulho naquilo que fizeste? Senti, senti. E senti... Aquilo que o tênis me deixou foi muito grande e foi muito bom. A todos os níveis da minha vida. Quero a nível de organização, de tempo, de crescer, de dinheiros. Tive que crescer muito pressa e viajar sozinha e tratar de mim sozinha. E a desvencilhar-me nas situações mais caricatas. E, portanto, quando olho para trás, adorava que um filho meu gostasse de um desporto, se fosse eu qual fosse, se fosse tênis melhor. Não me parece. Mas gostava porque acho que é um caminho muito bonito e bom. Falaste em situações caricatas da Marçalde. Ah, eu lembro. Uma engraçadíssima na Bélgica. Sozinha. E, pronto, tinha que tratar dos transportes. Depois de jogar um 10 mil. Fui jogar um 10 mil. E, de repente, tratei de tudo. Sabia os horários de tudo. Claro, nada coincidiu com o que a senhora do hotel me tinha dito. E, portanto, eu às seis da manhã estava sozinha à espera de um metro que nunca mais aparecia. A chover, terrencialmente. Eu com sacos vermelhos. E assim, minha roupa vai ficar toda vermelha. Quase perdi o avião. Porque tinha comboio ainda pelo meio e tudo. Mas foi engraçado. Depois acabei por apanhar o avião e correr tudo bem. E a roupa não ficou tão vermelha assim. Isso é mais uma prova de resiliência. É por isso que o ténis também é vida. Porque as coisas que tu fazes, os limites, as linhas, são os limites que nós temos cá fora. A rede são as coisas que nós temos que passar. Portanto, o ténis é um bocado a vida. É. E por isso é que eu acho tão bom tudo aquilo que nós passámos e tudo aquilo que nos trouxe para o resto da vida. E isso eu vejo em amigas que não fizeram nunca desporto. Percebe-se que elas não fizeram. E percebe-se isso. E percebe-se muito bem isso. Eu consigo... O meu dia não tem 24 horas. Estão 36. O meu marido fica olhando para mim e diz Como é que tu consegues fazer tanta coisa? É impossível! E o que é fato é que nós conseguimos. Conseguimos porque estamos habituadas a gerir o tempo e a passar os obstáculos de maneira diferente. Tiveste a tua irmã, que foi uma boa jogadora também. Foi a campeã nacional. Havia muita rivalidade entre vocês? Apesar de tu seres mais velha? Enquanto eu não me lesionei, sim. Não. Não havia. Não havia. Havia uma rivalidade, mas saudável. Ou seja, eu ganhava sempre. Aliás, nunca perdi com dinheiro. Posso dizer isso hoje? Posso dizer isso hoje? Márcia, vais ter direito ao contraditório, mas está escrito. Portanto, está lá, está lá. Nunca ganhei. Consegui sempre ganhar. Era difícil, mas sempre consegui ganhar. Mas depois, começámos como competitivas, que somos as duas. Quando eu me lesionei, a coisa deteriorou-se um bocadinho, porque, pronto, como é óbvio, como atleta que era, quis ganhar, não é? E depois... Mas sempre consegui... Como é que acontecia? Quando iam jogar no torneio, sabiam que iam jogar uma contra a outra? Falavam normalmente ou nesses dias não falavam na mesma? Falávamos. Falávamos normalmente e... Aliás, nós jogávamos par. Nós chegávamos a jogar o jogo de singulares e, a capa do jogo de singulares, íamos a jogar as duas par. Chateavam-se algumas vezes os par. Como todas as irmãs. Não, mas a coisa... Enquanto jogávamos par, correu muito bem. Correu muito bem. Nós estávamos bem. Conseguíamos entender bastante bem. E ainda bem. Era uma excelente dupla. Olha uma coisa. Em relação ao ténis do teu tempo, das jogadoras, jogava na tua altura. A Frederica, aquelas todas. E depois, olhando... Eu sei que tens muito tempo ocupado e que não tens, com certeza, uma noção exata, é claro, do que está a acontecer agora. Mas, dentro das condições que agora há, achas que se naquela altura tivesse as condições de hoje em dia, com redes sociais, com aquilo que te falaste dos transportes, com mais facilidade, achas que podias ter feito mais no ténis? Acredito que sim, que na altura era um bocadinho mais complicado. E por isso é que também o Plano B tinha que estar sempre presente. Porque era muito difícil, aliás, ver se a quantidade de jogadores que hoje em dia conseguem chegar um bocadinho mais longe do que na altura. Por isso é que o Plano B hoje em dia é os Estados Unidos, por exemplo? Sim. Se não tivessem isso, o meu parque dos atletas e atletas deixavam de jogar. Claro. Sim. Qual é a ideia de uma Escampeia Nacional, dos tempos atuais? Como é que tu tens ideia de como é que está o ténis português? Pouco. 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 Mesmo a nível internacional gosto de ver, mas não é a mesma coisa. Ou seja, há sempre, não sei se é o bichinho de tristeza de não viver aquilo agora, mas nunca gostei muito de ver na televisão. Sempre gostei muito de ver ao vivo. Ao vivo. Mas nunca gostei muito de ver o ténis na televisão. Claro que hoje em dia o que eu vejo mais é a televisão. Ele, agora há pouco tempo, a despedida do Federer. E é engraçado que eu também me emocionei a ver aquela despedida. Não houve ninguém, só se alguém tiver um coração de Federer. Ainda não é a visão dos jogadores, mas consegue perceber que aquela, o sentimento que está ali. Também no livro do H5, que foi uma situação engraçada porque o li e eu e o meu marido ao mesmo tempo. E eu conseguia perceber e muitas vezes o meu marido perguntava-me coisas do livro porque, epá... São coisas que só tu tiveste lá antes. Que nós vivemos. Como é que achas que é possível lá na Gaspar voltar ao ténis? Não. Em nenhuma função? Em nenhuma função. Fui convidada há pouco tempo. Há pouco tempo? Já tenho 8 anos. Portanto, tinha acabado de nascermos. Fui mais novo. E fui convidada para fazer interclubes pelo Carcavelos. Neste momento, não. Os meninos são muito pequeninos e eu tenho pouco tempo. Portanto, neste momento, dedico-o a eles. E o desporto que faço é com eles e... Mas, o dia, quem sabe. É uma coisa que eu gosto. Essa veia competitiva está aí e não quer dizer que nos veteranos mais 50... não vai ganhar a Gaspar e ganhar tudo. Por exemplo, por exemplo... Uma joelheira e tal... Não. O joelho está mais ou menos. Está para viver. Claro, claro. Para competição, para os trans, devemos. De certeza. Ana, pergunta que costumo fazer sempre. Vivias sem ténis? Hum... Não. Não. Tanto que continuo a jogar. E há sempre aquele lixo e me adoro jogar. Ah, e o pádolo, o pádolo... O pádolo é muito giro. Mas o ténis é o ténis. Mas o ténis é o ténis. O ténis é o ténis. Muito bom. Ana, obrigado. Parabéns pelo que fizeste no ténis português. E é por isso que estamos aqui, para mostrar às pessoas e não deixar de esmordecer esta... aquilo que tu fizeste, porque realmente foi um legado interessante e muito importante para particularmente o ténis feminino. Pouca gente, se calhar, te conhece, os atuais. Vão ver agora a Ana Gaspar e, se calhar, até vêm aqui fazer uma consulta ou outra consultora. Ah, vamos. Tchau, tchau.